Comunidades psiquiátricas, comunidades terapêuticas. Senador, nós tivemos lá na Itália o início da luta antimanicomial, da desospitalização. Com a construção de uma rede de ambulatórios, etc. Quando eu me formei médico, em 1989, nós não passávamos de cinco medicamentos que eram utilizados para praticamente todas as situações. Eram cinco medicamentos. A química cerebral sendo desvendada, hoje nós sinalizava para o tratamento ambulatorial para a diminuição daquelas crises, diminuição daqueles quadros que não tinham solução. Então, com a melhora do tratamento ambulatorial, os pacientes psicóticos em doença mental tinham muito mais possibilidade de tratamento ambulatorial. Daí a opção do mundo de falar, olha, vamos deshospitalizar e vamos para a rede ambulatorial. Ela é mais lógica, ela é mais humanizada, ela é muito melhor para toda a sociedade. E assim, esse sistema vem ocorrendo, não é uma experiência brasileira, é uma experiência mundial. Agora, quando se passa no mesmo tempo, ninguém poderia pensar, e eu acho que aí é que colocou em xeque o problema todo, o surgimento da epidemia, principalmente do crack. O crack é uma droga extremamente aditiva, produzida no país vizinho, aqui quase na sua totalidade, um país que virou um grande mercado de consumidor e nós tivemos um crescimento muito grande de sofrimento mental das famílias que passaram a acorrentar filho de perna de cama, enfim. E o Estado fechou os leitos, não tinha o que oferecer. A sociedade se organizou, principalmente através das igrejas, é como as comunidades terapêuticas, elas são, no mais das vezes, elas são instrumentos de apresentação, de fé, para que através da fé a pessoa consiga a libertação índia. As populações rebelinhas lá no seu estado, quando passam, as pessoas que estão na saúde indígena, elas falam, poderia nos atender também? Não, eu só atendo à saúde indígena. Então, nós temos que saber que é uma população que a gente precisa trabalhar, que a União quer chegar até ela com melhor qualidade. Eu não posso entender que a epidemia de sarampo no seu estado, na Roraima, tem entrado na migração dos venezuelanos exatamente pela população indígena. Ora, se a gente sabe que desde que Cabral chegou aqui, que os índios padecem de doenças infecciosas dos brancos, pela falta de vacinação, e nós temos uma estrutura desse pós. Eu não tenho problema com o tamanho do recurso em saúde indígena. Eu sei que ela é muito mais despendiosa, mas para 700 mil índios, o recurso que o país põe, eu acho que poucos países do mundo põem o recurso que o país põe, e nós precisamos fazer chegar lá. Por que o câncer de próstata? Como é que se faz preventivo para a mulher indígena? Como é que dá acesso à mamografia? E aumentar o tamanho da gestão. Aquisição de equipamentos em números superlativos, superfaturamento, controle do espaço aéreo, voos, aeronáutica, tem expertise sobre a Amazônia, já tem um grande sistema, por que não deixar que ela faça isso para o Ministério da Saúde? É interromper? Não. É discutir, discutir modelos. Roraima é impossível falar, não é nem de municipalização, o Estado de Roraima, mesmo que se fosse com o Estado, o Estado lá também não tem condições de garantir. Lá é a União mesmo, toda a área amazônica. Agora, dentro da cidade de São Paulo, dentro da cidade você tem uma aldeia indígena, chamada Jaraguá. Será que a gente precisa a União para a nossa maior cidade? Será que há necessidade? É essa a discussão que a gente tem que colocar. Lá no Rio Grande do Sul, com 500 anos de convivência, com as pessoas morando dentro das cidades, frequentando a unidade básica de saúde do seu bairro, vamos alocar o recurso para melhorar o sistema de saúde, mas precisa ser um sistema centralizado em Brasília? Essa é a discussão que a gente vai ter em relação à saúde indígena, não há nada diferente. E quanto ao pagamento das ONGs?